E aí galera, estou jovem, estou em Parapis, vim aqui da Queda Livre, sábado 1 de sol, e agora fazer um salto com o Lucas. E aí Lucas, beleza? Vamos fazer o nosso treino? Isso, deita aqui ó, de frente pra mim, por favor. Vamos lá, segura no equipamento Lucas, vamos lá, saiu! Perfeito, levanta a perna mais, estamos caindo, deu toquinho no braço, abre o braço, sorriso no rosto, beleza? Corpo do céu, Lucão, é nóis! Olha lá, Lucão, é isso aí, pegando a chaveira, vamos fazer o que vai passar. Será sentado ali que eu já vou passar? Aqui ó. Pô, é isso aí, estamos correndo agora, sai de Paracara, beleza? É isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu Lucas, valeu, valeu, valeu Obrigado por assistir